E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Chain of Decals, exatamente onde a gente parou, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos tá levando o Eggio aqui na party pra ver como é que ele é, esse personagem novo. E sim, bora! Vamos continuar nossa exploração aqui. Ih, peraí, não é pra cá não, vamos voltar. Vamos pra cá, não é pra cá, é pra subir. Vamos lá, continuar. Quem estiver chegando aí no vídeo aí, mano, mete aquele like, comenta, se inscreve. E se você é novo no canal, se você não é novo no canal, só faça todas as outras coisas, que a gente já sabe como é que é. Será que a gente tá chegando no fim do jogo, galera? Ódio? Hate? Peraí, isso aqui é um tutorial novo. Os inimigos que... os alvos dos inimigos não são escolhidos aleatoriamente, cada ação performa... Ah, tá, isso aqui é o agro, né? O personagem Eggio tem habilidade de gerar agro, peraí. Vamos lá. Set skills. Attention, que puxa o agro de todo mundo. Carregar a arma dele. Vou tirar esse Wind Gust dele, que é ruim, parece que é ruim. Vou botar desarme. First Aid eu vou tirar. Já tem Healer no grupo, pra que que eu vou precisar de First Aid? Vambora. Então, tá, o jogo ensinou que habilidade... Eita, porra, essa tartaruga. O jogo ensinou que habilidade gera um agro, né? Beleza. Isso é o básico dos RPGs, galera. Olha, dá pra colocar esse bicho na lata e comer ele. Ok. Vamos roubar. Dá pra comer essa tartaruga, cara? Interessante. Ih, a gente tá sem a Lene pra dar debuff no bicho. Vamos ter que usar esses personagens aqui. Vamos dar desarme. Pronto, reduz o dano do bicho. Vou dar mazurka pra geral aqui. Slash. A tartaruga é forte, hein? Deixa eu pensar aqui. Vamos só bater normal, né? Eu tô sem a Lene pra poder dispelar os inimigos na party. Eu dei mole. Vamos buffar crítico em geral. Interessante como o crítico ativa tempestade de pétalas. Não sabia disso. Paralisa o bicho. Paralisa. Vamos lá. Ah, tô sem munição. Caramba, mano. Agora que eu entendi a habilidade do personagem. Ele precisa carregar pra poder atacar. Nossa senhora. Tomei um overdrive ferrado aqui na cara. Deixa eu pensar aqui. Vamos cegar essa tartaruga. Vamos dar life, sucker, vai. Só pra gente diminuir essa barra ali. Tá foda, mano. Vamos lá. Vamos curar o personagem. Pronto. Trocamos o MP dele pela... 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 TP dele pela vida. Que é o certo. Vamos lá. O que que eu faço aqui? Vou atrair a tartaruga pra mim por um turno. Pronto. Diminuímos o overdrive. Eu preciso devorar essa tartaruga, mano. Não sei que habilidade ela usa. Será que ela já tá abaixo de 40%? Não. Ela tem muito HP pra gente conseguir devorar ela. Por enquanto ela não pode ser devorada, não. Acho que agora dá, hein. Vamos ver. Vamos ver. Diminui mais o dano dela. Vamos ver se agora dá. Agora deu. Caramba, mano. Tartarugão, cara. Que habilidade a gente ganhou? Essa luta poderia ter sido tão fácil se eu não tivesse... Oh, louco. Vencer um combate com uma tartaruga anciã sem usar nenhuma magia. Eu nem sabia. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Vamos vir aqui em Learn Skills. Qual a habilidade eu ganhei? Sharing e Scaring. Coloca o HP do alvo pra uma quantidade aleatória. Acho que foi isso que eu... Poder do Spinafre. É. Acho que foi aquele ali que eu ganhei. O Sharing e Scaring. Ok. Então todas as posições de pular estão marcadas no mapa, né? Pelo mapa dá pra ver pra onde a gente pode ir com as pedras aqui. Vamos descer e catar loot. Ok. Não deve ter mais nada pra cá nessa ilha. A gente tem só que subir agora e encontrar... O lugar certo pra ir. Por aqui não dá porque não tem... É por aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele usa uma Gun Spear, mano. Ele lembra o Squall do Final Fantasy. Eita, começou a tomar dano, gente. Tá bom. Tá debuff no de cima, que era o que faltava. Eu vou me curar aqui, mano. Dar um dano em área. Rezar pra não morrer. Porque eu acabei de gastar... ...Skill de dano ao invés de defesa. Ahn... Unload all. Será que eu mato alguém? Toma, quinhentão. Caramba, é muito dano, cara. Matamos um. Vamos lá. Não matou o outro, droga. Não, tomamos o Tucarangue ainda, velho. Bateu no Glen. O Glen é forte. Vamos curar. Caramba, três Tucanos tão fortes assim. Eu nunca imaginei que esses bichos fossem ser problemáticos assim, cara. Rapaz. Não ter a Lene no grupo... ...torna difícil enfrentar uns inimigos assim, né? Deixa eu vir aqui na formação. Vou tirar o Batraz. Porque eu não preciso de dano em área. Vou colocar a Lene. Pronto. Agora, quando eu for atacar com o Egg, eu posso tirar ele e colocar a Lene também. Se eu vier cá pra cima... Uai, tem dois lugares pra eu visitar? Como assim? Uai, pra onde é que eu vou primeiro? Tá, vou explorar esse lugar aqui primeiro, tá? Parece ser mais interessante. Depois eu escolho o lugar que eu vou. Uhum, pra baixo? Uhum, pra baixo? Vamos pra baixo. Cadê o bondinho? Cadê o transporte público? Aê! Tá lá, um mercador. Meio que a gente volta pro mesmo lugar, não é? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tinha como passar por aqui? Tinha como passar por aqui? Cara, eu não lembrava que tinha como passar por aqui. Esquisito, mano. Eu não me lembrava disso aqui. Tá, vambora. Vamos pegar o transporte público aqui. Agora a gente tem que ir ou lá pra cima ou tem que dar a volta. Vamos subir o máximo que der. Será que é pra cá? Vambora. Tem dois objetivos aqui, não tem um só. Tem ali em cima e tem o outro lado. Que estranho. Tem hipopótamo aqui, cara. Hipopótamozinho na água ali, ó. Pequenininho, filhote de hipopótamo. Uma caverna. Reparo. Dá pra voar aqui? Eu acho que a gente só tá vindo aqui pra baixo pra gente desativar os canhões, né? Que vão ter aqui atrapalhando a gente. Onde é que será que tá o tesouro escondido aqui, galera? A seta aponta pra cá, pra baixo. Deve tá pra cima. Não tá pra cá, não. Tem duas setas apontando pra cima, então a chance de tá em cima é muito maior. Caraca, correntona. Ah, eu quebrei a corrente, mano. Ah, a ilha está flutuando para a massa de terra central que a gente cruzou antes. Beleza. Ué, soldados. Cinemática. Qual o Godfrey? É o Godfrey? É ele mesmo. General Godfrey. Hum, por quê? Por que você me mandou aqui, vossa Alteza? Xambala pertence à igreja e voa sobre todo o território de Valandes. Vossa Alteza acha esse suspeito. Eu sei por que eu estou aqui. Caralho, queimou, maluco. Ah! Caraca. Que idiota. O general tá de mau humor porque ele tem medo de altura. É melhor ficar quieto. Mas ele não é um piloto de Sky Armor. Cala a boca. Continua andando. Quanto mais rápido a gente resolver o que tem pra fazer aqui, mais rápido a gente volta pra Tormund, pra um pedaço de torta. E um bife. Vamos ver o que a igreja esconde aqui. Caramba, cara. Queimou o cara assim, ó. Por nada. Ele foi lá e queimou o subordinado dele. Que idiota, mano. Por isso que o canal dele não cresce. Vamos vir pra cá. Vamos subir e dar uma olhada pra essa direção aqui, que é o que a gente devia ter feito já. Ah é, tesouro escondido. O que que essa can machine faz? Cadê? Cadê? Inimigos podem ser enlatados 50% com 50% de HP. Isso é legal. Ei, caralho. Duas tartarugas. Fudeu. Fudeu. Vamos lá, aumentar o crítico de geral. Shell Shield, desgraçada. Ah, vamos usar o especialzão aqui pra arrancar o escudo das ruas. Vamos buffar a Mazuca em todo mundo. Não, vamos buffar a Poetic Marsh. Vamos aumentar o dano do grupo, senão não vale a pena. Ahn... Vamos pegar a Lene. Vamos despelar a tartaruga aqui. Pronto. Não vai fazer nada, desgraçado. Bota pra sangrar. Ahn... Puta merda. Vai morrer. Vai morrer a de cima. Pum. Não morreu, cara. Sacanagem. Vamos ressar a Siena. Pensei que a tartaruga de cima fosse... fosse tomar hit kill ali, cara. Não morreu, não. Não morreu também, cara. Ela usou Shell Shield ainda. Droga. Não me mata, não. Por favor. Yoko Giri vai matar uma. Beleza. Perfeito. Terceiro olho. Buffa. Cura todo mundo. Eu crítico a cura da Lene. Toma. Caramba. Se tivesse óleo, morria. Cara, matou a Siena de novo. Que nojento. Morre. Não morreu, cara. Vai morrer agora. Morreu. Caramba, que dificuldade em matar uma tartaruga dessas, cara. Não vou mais usar esse bichinho da espada, não. Ele tá muito fraco. Eu vou equipar ele primeiro pra poder usar ele, cara. Hum. Teleportador, provavelmente. Vamos apertar ali aquela alavanca ali. O que que deu o update aqui? O que que mudou aqui? Ah, são duas. Beleza. Vamos voltar. Vamos desativar a outra. Aquela corrente que a gente quebrou provavelmente vai nos mandar pra uma plataforma que vai permitir que a gente chegue do outro lado. Ah lá. Olha, uma ilha, uma nova ilha flutuando. Encontra um lugar onde você pode pular nela. Tente usar o mapa. Beleza. Vamos descer. Cadê o ônibus? Cadê o transporte público? Aê, vambora. Pra qual lado eu vou agora? Será que pra cá, pra cima, é o correto? E como que eu pego esse baú aqui, mano? Tem um baú aqui que eu até agora não peguei. Será que eu só vou conseguir pegar com o Sky Armor quando eu liberar o Sky Armor? Eu acho que é pra cá que a gente pega os negócios. Ah, já sei onde é já que a gente desce. É lá do outro lado, provavelmente. Vamos lá. É, desse lado aqui. Agora a gente tem que achar um desses aqui. Que sirva pra poder encaixar do outro lado. Acho que eu já sei qual que é. É, lá em cima, mano. Caramba. Ai, desci sem querer. Vambora. 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 Ah, vai, volta Ah, acho que é aqui, né E vamos ter que achar outro lugar pra pegar outro negócio Onde é que a gente vai aqui Vamos subir pra cá Vamos lá Vamos achar outro transporte Público pra gente pegar Ahn Não, é pra cá, galera É pra esse lado aqui, mano Não, pera Eu tô viajando, cara Eu vou ter que achar outro pedaço de terra Que flutua certinho E que me deixa ir pra lá Deixa eu ver Deixa eu ver qual deles tem o caminho que eu preciso fazer Não é esse Não é esse Caramba, mano Não Eu pulei erradão, cara Eu vou esperar mais um pouco, então Eu vou ter que achar outro pedaço de terra Eu vou ter que achar outro pedaço de terra Pois é, não é por aqui, cara Ah, que droga, mano Vamos ver se é pra cá ou pra baixo Pode ser que seja aqui Cara, não é aqui Vamos lá, galera Vocês vão me ver sofrer na busca pelo Pela plataforma correta aqui Talvez seja essa daqui Ah, talvez seja essa daqui, mano É essa daqui, pô Que eu só posso sair pra baixo É essa daqui Quando eu tiver lá no andar de baixo Eu vou Eu vou sair dela É essa daqui mesmo, cara Chegamos Colossus Ride Nossa, é um lugar bem grandinho Esse aqui, hein Olha o tamanho do mapa, cara A gente não só chegou do outro lado A gente chegou No mapa novo aqui Dono em área Não tem muito o que fazer aqui, não Vamos cegar os bichos Não tem muito o que fazer aqui Cara, dois tucanos, dois macacos Aí é foda, né Nossa Vamos dar mais dano Meu ultramove vai ajudar agora Vamos usar ele Vai morrer uns três aqui Caramba, morreu só um, mano Falada do vento Morreu Ae Pura Pronto Caramba, mano O... O... A codorna é fraquinha, né Vamos vir pra cá, pra baixo Ih, mano Ih, mano Ah, tem uma caverna aqui, ó Ainda bem que eu prestei atenção Ainda bem que eu dei uma olhada Carapaça de Worm Vamos lá Quebra Essa é mais uma que a gente vai usar pra passar Ela vai pro centro também A mesma coisa Ih, mais uma cinemática Eles chegaram na vila, a igreja Nenhum sinal do general Godfrey e seus homens O que o rei Frederic estava pensando Ele pode ter nos banido de valantes Mas ele precisa saber que Essa é a nossa terra O general não tem negócios aqui San Rafael Nós checamos o vilarejo de Sova e... Pegue o fôlego Recupere o fôlego Os Sova Os Sova Eles estão todos... Mano, não acredito O Godfrey matou todo mundo, cara Caralho Será, galera? Será que o Godfrey matou todas as codornas daqui? Ah, meu Deus do céu Será que ele matou todos os... Os habitantes do lugar? Covarde Ué, mas qual que eu... Pera aí Por que esse jogo tá... Tá me trollando aqui? Eu tenho que descer por ali Eu tenho que pegar alguma coisa... Do outro lado ali Putz, eu vou ter que chegar lá por cima, né? Beleza Já sei por onde é já Ah, ok Outra Sky Island apareceu É essa daí que a gente tem que pegar Pra pegar ela tem que ir lá pro meio Vambora Pra pegar ela tem que ser de lado, né? Tem que ser do outro lado Música 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 Acho que é por aqui Putz, ou não é por aqui? É por aqui ou não é por aqui? Agora eu tô naquela dúvida mortal Vamos esperar pra ver todas elas Que eu fiquei curioso agora Não é por aqui não, mano Uai Ah, já sei qual que é já É aqui, ó Eu sempre me confundo com esse formato dessas ilhas, né? Mas É pra cá É pra cá que pega a nova ilha Não, não é pra cá não, é pra baixo Provavelmente Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo Aqui, pronto Agora é só esperar a ilha certa Aqui tem o formato correto Agora é só Já sei lá, já sei lá Então é só Aqui tem o formato correto Agora cortar caminho Agora é só seguir reto por aqui e cortar caminho, né? Provavelmente Tem uma caverna aqui Olha quantos macaquinhos Meu Deus do céu, vamos lá A gente vai apanhar aqui Vamos bufar crítico Pra gente conseguir bater nos macaquinhos Pum Eles vão matar alguém aí, cara Esses macaquinhos, tô até vendo Vamos dar escudo pro grupo aqui Nossa senhora, cara Yoko Giri Não deu crítico, cara Tá de sacanagem Como é que pode não dar crítico Uma habilidade com buff de crítico Vou continuar dando dano em área Nossa, ela quase morreu, cara A Sienna quase morreu por causa do dano em área Que ela deu ali Mais dano em área Quase morreu de novo ela Vamos dar um danão com a lane aqui Morreu Nossa, não morreu Tô faltando dois ainda Morreu Morreu também Caramba, cara Caramba, cara Esse jogo tem que parar de tacar inimigos assim repetidos pra cima da gente É tanto macaco, cara Porra, eu gosto de macaco, mas Mas Eu gosto dos macaquinhos quando eles são bacanas Quando eles são educados Quando eles são tranquilos Não quando eles atacam a gente em bando Meu Deus do céu Pula aqui embaixo Mais macaco, galera Mais macaquinho, cara Tá, vamos lá Ufa Power swing Meu Deus Jogou shit show na personagem Desarmar não vai funcionar Vamos puxar agro dos macacos Vamos cegar eles Bate Nossa senhora O shit show Deu o dano Deu o miss no dano Mas acertou o debuff Aí é complicado, cara Caramba O cara ali encheu a A siena não tá dando muito dano nos bichos Por causa da Do debuff que ela tá Malditos Mais shit show, cara Aí é foda, galera Vamos trocar a siena Vamos colocar outro personagem aqui Vai lá Envelena quem tá ali em cima Tão em área Droga, paralisia não funcionou Vamos dar desarme nesse aqui Não matou A gente tá faltando dano em área, né Os personagens que mais dão dano em área É Lenny, Batraz É o Danny É o Danny O Glenn Nossa, o Danny Já tô com saudade de outro jogo, galera Pronto Já extermino esse bicho aqui Beleza, a batalha não tá A batalha não tá tão horrível assim, não Vamos vir aqui em formação Vamos vir aqui em formação rapidão, cara Tira o Rob e coloca o Batraz Pronto Agora a gente tem como dar dano em área Caso precise de dano em área Acho que agora dá pra voar, não dá? Ah, agora dá pra voar Descai a arma, galera Ih, tinha um tesouro escondido embaixo da árvore aqui Nossa senhora Nossa senhora Vamos lá Optimize Vamos dar Optimize na personagem aqui Pronto Demos Optimize em todo mundo aqui E acho que não tem o asso que pegar aqui, né? Vamos voar Agora é o seguinte Aqui no meio tem um negócio pra gente pegar Que a gente não podia ter pego Porque eu não tinha Sky Armor Vambora É pra cima, pra cima, pra cima Aqui em cima Ué, mas como que eu vou pegar sem Sky Armor? Ah, jogo troll Ah, meu Deus do céu Jogo troll Jogo troll Que jogo troll Ah lá, mano Como é que eu pego um negócio desse aqui sem Sky Armor? Tá aqui lá a merda, hein? O jogo me trollou, galera Eu jurava que dava pra pegar isso aqui Deixa eu ver se dá pra pegar vindo pelo canto aqui Ah lá, não dá, mano Ah Mano Eu jurava que precisava da Sky Armor Ah, eu jurava que precisava da Sky Armor pra pegar isso aqui Vamos subir Vamos lá pra Research Facility Que é o final Do lugar aqui Que desgraça, cara Ah, meu Deus do céu Aê, chegamos Nós estamos próximos das ruínas A igreja construiu uma base no topo da entrada Ah, temos que passar por ela primeiro Uma base? A igreja vai nos deixar passar? Ah Eu os farei deixar Não se preocupe Eu entendo, Seregu Então você passou metade da sua vida em Dorver? Sim Eu fui mandado para a superfície Para coletar conhecimento Para que os Sova pudessem aprender sobre o mundo De alguma forma Eu acabei com o Sir A serviço de Sir Isaac Ele era um homem muito curioso E Nunca tinha visto um Sova como eu antes Depois do seu treinamento Você retornou para o seu povo? De fato Só É como eu havia prometido Eu voltei cheio de conhecimento E desde então Eu tenho trabalhado como um guarda para eles Meu trabalho é manter os monstros e os E os É Invasores longe O que? O que está de errado, Glenn? Olha lá Cheio de bicho preso, cara Inúmeras jaulas cheias de monstros É tudo parte da base Que tipo de lugar é esse? Eles estão Pesquisando esses monstros? Nós, Sova, não interferimos nos assuntos da igreja Então deixe responder a sua pergunta, meu caro Os monstros nasceram aqui A igreja está criando monstros? Sim, eles são criados artificialmente E distribuídos por todo mundo Está brincando comigo Por que a igreja faria isso? Como eu saberia? Mas parece bastante É... Mal para mim Monstros espalham medo E medo leva as pessoas à fé Hum... É compreensível É o primeiro pensamento que você vai ter Mas isso seria completamente Inimaginável Eu conheço... Eu sei que a igreja faz coisas hediondas Mas coisas assim Parecem Uma história ruim Ainda mais quando você fala Você certamente sabe Sabe um pouco, Siena Eu disse para você que eu já estive aqui Lugares remotos são Bem apeladores para caçadores de tesouro Como eu Olha lá Caramba, mano A igreja então cria os monstros Para que as pessoas possam ter medo E ir para eles Eles realmente transportam os monstros daqui Para as aeronaves Por favor, venha Vamos continuar Caramba, mano Revelações Revelações, galera Com esse novo carregamento de monstros Professoramente Vamos alcançar com as bases Em Recandria O Papa... O quê? A mulher falou alguma coisa do Papa O Papa ficará contente O quê? O que está fazendo aqui? Caramba, a mulher falou para a gente O que a gente queria saber Sem querer Então a igreja cria esses monstros Para as pessoas Acabarem tendo fé Esse lugar está fora de cogitação Fora dos limites Espera aí Tem um negócio para a gente pegar aqui Ah não É só É só item Caramba, mano Eu pensei que a igreja nesse jogo Fosse ser bacana Mas é tudo maluco Ei, o que você está fazendo aqui? A entrada é proibida Mato Você queria falar com eles Para ser honesto Eu não acho que eu posso fazer alguma coisa Espera O quê? Você disse que ia cuidar disso Ah, meu Deus O seu cara enganou a gente Parece que a gente tem que tomar conta disso Nós mesmos Eita Derrubaram os dois Droga Vamos notificar o comando Ih Ferrou, mano O que você está fazendo? Não pode tocar na igreja Mato O que você esperava que ia acontecer Se você nos trouxesse até aqui Ih, mano Enganaram a gente Mata onde ele está Alguma coisa Alguma coisa está errada Temos um mal para sentimento Vamos encontrar essas ruínas Rápido Caramba, cara Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente explora toda essa base aqui Beleza? Até mais Tchau, tchau Falou Tchau 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 Tchau